E aí rapaziada, quer ter um mouse gamer violento, mano? Monstrão? É, mano, essa é sua chance, tiozão. Mano, tô com uma parceria agora com o pessoal da Gamers Nation Shop na compra de um mouse gamer, mano. Você paga só o frete, velho. É isso mesmo, meu irmão. Você paga só o frete. Você não paga nada pelo mouse. Você vai pagar apenas o envio, mano. O link tá aí na descrição se você quiser conferir. Tamo junto que o bagulho é louco, mano. Vamos que vamos. Salve, galerinha. Galimando aqui. Trazendo pra vocês, manos, mais um episódio da nossa série do aquecimento pro Forza Horizon 4. Isso mesmo, galerinha. Estamos de volta aí com a nossa série do aquecimento aí pro Forza Horizon 4, onde nós estamos fazendo o modo carreira do Forza Horizon 3. Então estamos oficialmente de volta com a série aí, galera. Depois de um tempo aí parado com ela, eu tô voltando exatamente do ponto aonde eu parei. E pra voltar, galerinha, nós já vamos começar com um campeonatinho aí de corrida fora da estrada, corridinhas mistas aí. Tô aqui com o meu Subaru WRX STI. Então bora pra corridinha, porque nós temos que zerar o modo campanha do Forza Horizon 3, tanto do Hot Wheels, quanto do jogo original, quanto do Montanha Nevasca, até sair o Forza Horizon 4. Então bora que bora, que o bagulho é uma bomba, galerinha. Vamos que vamos pro evento aqui, né, tiozão? Estamos aqui de Subaru WRX STI. Esse carro, galerinha, eu escolhi esse carro pra estar voltando com a série aí, porque, mano, esse aqui é um carro sensacional, que eu gosto muito de usar ele. Ele é um carro que, mano, dispensa comentários na hora da pilotagem, tá ligado? Ele é um carro ímpar. É um carro muito gostoso de pilotar. E é um carro aí que nós vamos usar muito nessa série aqui, mano. Vambora. Vambora, que é corridinha mista, galera. É, em partes é asfalto, em outras partes é estrada de terra, mano. Então vamos aqui. Vamos se controlar aqui, né, galerinha? Pra não acabar batendo aí e se perdendo, né, mano? Vou intercalar aqui, galera, entre primeira e terceira pessoa, tá? Pra todo mundo que gosta aí das câmeras diversas aí poder estar aproveitando a gameplay. Dá uma seguradinha ali, galera, senão ia bater lá em cima. Vamos descer quente agora aqui, ó. O chão é na mão, hein, galera? Eita, nós! Eita, carrinho gostoso de pilotar, hein, galerinha? Esse daqui é o monstro das pistas, mano. Muito bom. Estamos buscando um lancer ali, acho que é um lancer que tá ali em primeiro. Eu acho, né? Entramos na terra aqui, ó. Vamos buscar o bichão ali, velho. Tá difícil chegar nele lá, hein, galera? Segurar aqui com o first feedback na terra, fica daquele jeito. Vamos passar ele aqui agora, ó. Sai, tiozão. Sai fora, jacaré. Estamos em primeirão, hein, galerinha? É nossa, hein? Só trabalhar a race aí, que é a nossa, mano. Mano, que saudade que eu tava de jogar umas corridas, hein, galera? Nossa, mano. Eu voltei com essa série aqui porque tinha muito... Ah, não acredito. Não acredito, velho. Bati numa madeira que tava no chão. Cês viram, galera? Tinha um punhadinho de tronco, velho, no chão, mano. Nossa, mano. Nem acredito. Ainda bem que... Nós conseguimos buscar o lancerzeiro aqui, ó. Vagavudo! Opa! Opa! Segura, segura. Segura. Segura aí. Segura aí, subarinho. Segura aí, que essa daqui tem que ser nossa, hein? Vambora. Corrida tá sendo acirrada, hein, galera? Mas tá top, mano. Naquele pique. Tá ligado? Mano, que corrida gostosa. Na moral. Chegamos em primeiro, hein, galerinha? Ramalandro. É nossa, pai. Aqui é galimano. Faz tempo que eu não corro mais. Tá ligado? O maluco, o cara que corre é que nem andar de bicicleta, tiozão. É isso daí, galera. Já explode o like aí. Porque a primeira corrida aí, mano, já foi nossa, tiozão. E esse daqui é campeonato. Vai abrir outras corridas pra gente fazer. Eu acho que nesse vídeo dá tempo da gente fazer o campeonato, hein, galerinha? Nesse vídeo dá tempo da gente fazer o campeonato. Vou fazer o campeonato inteiro nesse vídeo, eu acho. Uma corrida foi cinco minutos? Vamos ver pra onde que foi a outra. Ó, fiz uma aqui, ó. Ó, a outra tá aqui, ó. Já tem outra aqui, ó. Essa daqui é a corrida mista na ferralheria, mano. Essa corrida é insuportável de fazer, galera. É muito chata essa corrida. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Vamos lá fazer ela lá. Porque já que nós é obrigada. Vamos lá fazer ela, né, mano? Estamos a 1.6 km dela ali. Vamos descer nela lá, ó. Pra fazer. Esse Subaru aqui, galera, é muito gostoso de pilotar, tá ligado? Ele é maciozão, tá ligado, mano? Responde bem a tudo que você faz, mano. Ó, igual aqui. Você deu a reduzidona, ó. O chão já entra, tranquilão. Carrinho gostoso, viu, galerinha? É um dos meus carros preferidos aqui no jogo. É esse Subaru aqui. Vamos lá. Vale do Iarra, corrida mista na serralheria. Vambora, tiozão. Continuar campeonato. Vambora com o meu Subaru. Essa corridinha aqui, galera, é difícil, viu? É uma das corridas mais difíceis que tem essa corridinha na serralheria aqui, mano. Ela é tensa de fazer, galera. Não é que ela é difícil. Ela é chatinha. Ela tem umas paradinhas que você tem que ficar ligado. Que é muito chatinha, mano. Ó, ele já tá profissional. Eu não vou colocar imbatível ainda. Eu vou deixar profissional, tá ligado? Porque imbatível é o mais difícil. E eu acabei de voltar a jogar agora, galera. Vamos fazer mais umas quatro, cinco corridas. Aí eu jogo pro imbatível. Vambora. É três voltas essa corrida aqui, hein? Vamos descer quente. O cara jogou lá atrás. Já vamos passar ele aqui, ó. O cara errou. Vocês viram? O cara deu uma errada monstra ali. Eu também errei na marcha agora aqui. Mas eu tô andando bem, mano. Tô andando bem. Subarão tá naquele pique, ó. Subarão tá naquele pique. Jogou a terceirinha. Entrou com tudo. Olha lá, ó. A mesma madeira que eu bati na outra corrida, hein, galera? Temos que ficar espertos com aquela madeira, hein? Próxima volta eu vou fazer em primeira pessoa. Vamos lá. Vambora. Mano, que carrinho gostoso, hein? Que carrinho maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá. Primeira pessoa agora. Jogou a terceirinha. Entrou naquele pique. Vambora, galera. Esse carro é uma delícia, tiozão. O bagulho é uma bomba, mano. Segura. Segundinha. Entrou. Terceira. Vambora. Vambora. Tira o pé. Entrou. Terceirinha. Partiu, hein? Que delícia de carro, mano. Na moral. Que carro gostoso de pilotar, galera. Muito bom. Tomou uma distância insana dos caras, hein? Tive que reduzir mais, galerinha. Pra não pegar nos troncos ali, mano. Vambora. Fechadinha. Naquele pique. Só o fino. Jogou. Terceirinha pessoa. Jogou terceira marcha. Galera, esse carro é uma delícia pra pilotar, mano. Que carro gostoso, galerinha. Tá na mão total, tá ligado? Sabe aquele carro que você confia, mano? Que você entra nos picos confiando, tá ligado? Mano, tá nesse pico essa nave aqui, velho. Tira o pé, ó. Joga uma terceira. Vambora. Ó, que delícia, velho. Na moral, que carro, hein, galera. Que carro sensacional. Vambora. Tô aquecendo aí. Pro Forza Horizon 4, hein. Arrumei um jeito melhor ainda de fazer essa curva, mano. Vambora. Vai explodindo o like aí, galerinha. Subarão é violento, mano. Muito delícia, velho. Que carro gostoso, mano. Já era, tiozão. É nossa? Ha, malandro. Nós voltou, né? Tá pensando o quê, velho? Aqui nós voltou pesadão, filho. Mano. Eu voltei naquele pique, tá ligado, tiozão? Voltei naquele pique marotão, manja, mano. Só regaçando. Ah, moleque. Campeonato é nosso, meu filho. Tá pensando o quê, moleque? Ha, bem que vem, tiozão. Campeonato é nosso naquele pique, filho. Campeonato já tinha começado, galerinha. Lá no último episódio, se vocês acompanharam, já tinha começado o campeonato. Mano, que louco, mano. Meu Deus do céu. Muito top, velho. Na moral. Foi esse campeonato que nós finalizamos aqui, ó. Esse campeonato. Agora nós temos esse daqui pra fazer, ó. Tem um campeonato lá pra gente começar. Vamos começar ele e correr a primeira corrida dele? Vamos ver se tem mais alguma... Não, tem uma corrida aqui, ó. Vamos fazer essa corrida aqui que é só exibição. Vamos teleportar ali? Não. Eu vou ter que ir andando pra lá. Vamos andando pra lá. Oito quilômetros, mais ou menos. Vamos colar lá, galera. Ah, vamos fazer o seguinte também. Uma outra coisa, galerinha. Temos que desbloquear nossas habilidades, mano. Até esqueci esse detalhe aqui, ó. Tem muita habilidade pra gente pegar aqui, mano. Tá ligado? Muita habilidade. Olha isso. Um monte, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Tem um monte de habilidade pra desbloquear e nós estamos aqui vacilando, ó. Tem uma habilidade ali pra teleportar. Aquela que eu quero ali, ó. Dar asinha ali, tá ligado? Acho que é essa, ó. Não, não é. Qual que é a habilidade de teleportar, mano? Deixa eu ver aqui. Tá, não para de caixar. Pá, pá, pá. Beleza, sequência. Ganho, estado de fantasmas. Qual que é a de teleportar? Não lembro qual que é a de teleportar. Vamos desbloquear todas aqui? Pera aí. Até achar aqui de teleportar. Ah, tá. Teleportar é aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, pior que agora eu vacilei, hein, galerinha. Este benefício desbloqueou mais buzinas. Visite o órgão da oficina para colocar uma nova buzina no seu carro. É aqui, galera. É essa habilidade aqui, ó. Aqui de cima. Você desbloqueou a promoção Horizon. A equipe de relações públicas pagará por cada carro exclusivo que você tirar uma foto. Olá, loucão. A equipe de divulgação do Horizon pediu fotos de marketing de cada carro do festival. Eu podia pedir para a equipe de fotografia de vida selvagem... Que foto que é? Não quero foto, não. Eu quero só pegar a minha viagem rápida. Para cada carro que fotografar. É moleza. Comece com o seu carro. Tá bom. Não quero tirar foto nenhuma agora. Quando eu quiser, eu tiro foto. Mas isso daqui é o seguinte, galera. Eu desbloqueei uma mobilidade ali. Que conforme eu vou tirando foto dos carros, eles vão me pagando por essas fotos, tá ligado? Que eu tiro, entendeu? Não, peraí, 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 peraí. Esse aqui, ó. Fiquei inacessível. Nossa, custa 10 pontos, galera. Aí, ó. Me lasquei, ó. Me lasquei, mano. Me lasquei mesmo. Ah, não. Aê, galera. Ah, não tem o ponto, mano. Que triste, hein. No final das contas, nós vamos ter que ir andando. Vamos fazer o seguinte, galerinha. No próximo episódio, a gente começa esse novo campeonato aí. Tá ligado? Porque aí eu já... Vou estar lá no lugar. A gente já começa de lá, direto, naquele pique. E eu vou estar com um carro novo também. Eu vou pegar um Lancer, tá ligado, galerinha? Quero ir com o Lancer no próximo episódio aí, fechou? Tamo junto, é nóis, galerinha. Fiquem com Deus. Estamos de volta aí com aquecimento aí. Então explode o like pra fortalecer. Vamos bater 1.500 likes nesse vídeo, hein? Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Valeu, manos. Falou!